Seja bem-vindo ao canal Adventistas Vila Maria. Nossa comunidade é mais que uma igreja. É uma família comprometida em adorar ao Criador, amar e servir as pessoas. Nesse momento, vamos nos conectar a Deus através dos louvores, da oração e do estudo da Bíblia. Nesse momento de nova onda de contaminações pela Covid-19 em nossa cidade, por determinação dos órgãos sanitários, a igreja ficará fechada para o público. Mas você pode acompanhar as transmissões dos cultos pela internet, através desse canal. Aproveite para convidar sua família e amigos compartilhando o link dessa transmissão online. Vamos todos juntos adorar ao nosso Criador. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a Palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7E. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso, você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em Dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. Então, é só continuar com o seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos mais uma vez prontos para adorar ao nosso Criador, para ouvir a Palavra de Deus. E eu vou pedir para que você aproveite esse momento que estamos nos confraternizando aqui online, para que você curta a programação, dê um joinha aí no canal do YouTube, nessa transmissão, aliás, para que o YouTube e esse canal, ele possa ser mostrado para mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, não perca nenhuma programação. Toda vez que nós entrarmos online ou com algum vídeo aqui, você vai receber aí uma mensagem, você vai receber aí uma informação de que o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Maria está exibindo, então, um programa online, ao vivo ou não. Então, é muito importante que você se inscreva no canal. Aproveite também para compartilhar esse link agora com os seus amigos, com a sua família. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, nós precisamos ouvir a Palavra de Deus cada vez mais, precisamos orar cada vez mais, precisamos cantar cada vez mais em gratidão a Deus ou simplesmente para sentir o conforto do Espírito Santo em nossos corações. Então, aproveite agora para você compartilhar o link dessa transmissão via WhatsApp. É só você clicar aí no botão compartilhar, encontre o ícone do WhatsApp e espalhe para todos os amigos e familiares. Vamos orar? Pai, que estás nos céus, estás conosco aqui também. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de louvar o Teu Santo Nome. Obrigado pela liberdade que nós temos de louvar ainda em nosso país, de louvar o Teu Santo Nome e ouvir a Tua Palavra. Senhor, toque os corações de cada um nesse momento, com os louvores que cantaremos, que todos possam sentir o conforto do Espírito Santo trabalhando no coração de cada um assim que as músicas começarem a tocar aqui. E Pai, fala conosco através da mensagem que será pregada logo mais. Conforte os nossos corações. Passamos por momentos difíceis nesta era, nesta vida. São momentos complicados, momentos de luto, momentos de dor, momentos de extremo desafio que provam a nossa fé. Mas nós sentimos o poder do Espírito Santo trabalhando, confortando, consolando e animando os nossos corações. Por isso nos entregamos agora, nós aqui na igreja, as pessoas em casa. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos em um mundo hoje, onde vemos várias tragédias, várias maldades. Cada dia é uma notícia ruim e pior do que a outra. Mas Deus nos colocou aqui para que nós levemos luz ao mundo, para que nós levemos a luz que é Cristo a outras pessoas, que nós reflitamos esse amor que é tão grande. Cante com todo entusiasmo do Seu coração, com toda alegria. Eu pertenço à luz. Amém. O imberto das trevas eu serei, não mais as derrotas eu terei, Não mais sentirei vergonha do meu eu Liberto da morte e do pecar Das dores da minha escravidão Liberto eu serei por meio de Jesus Eu pertenço à luz Luz que vem do meu Jesus O seu sangue na cruz Não mais noite eu verei Para o céu eu irei Eu liberto serei Sim, eu pertenço à luz Liberto das trevas eu serei Não mais as derrotas eu terei Não mais sentirei vergonha do meu eu Liberto da morte e do pecar As dores da minha escravidão Liberto eu serei por meio de Jesus Eu pertenço à luz Luz que vem do meu Jesus Com seu sangue na cruz Com seu sangue na cruz Não mais noite eu verei Para o céu eu irei Eu liberto serei Sim, eu pertenço à luz Eu pertenço à luz Sou de Jesus Eu pertenço à luz, sou de Jesus Eu pertenço à luz, sou de Jesus Eu pertenço à luz, eu pertenço à luz Luz que vem do meu Jesus Do Seu sangue na cruz Não mais noite eu verei Para o céu eu irei Eu liberto serei Sim, eu pertenço à luz Amém? Amém! Vamos adorar ao Criador e vamos nos entregar a Ele A cada momento que passa nessa terra Está ficando mais evidente de que nós precisamos buscar a Deus Precisamos nos entregar a Ele A cada dia Melhorar a nossa intimidade com Deus Ler mais a Bíblia Orar mais Cantar mais Agradecer E também pedir Vamos fazer isso através dessa música Se você souber a letra de cor Feche os seus olhos aí na sua casa E cante com a gente Vamos cantar? Por tantos lugares eu passei E dos teus milagres ouvi dizer Até que um dia te encontrei Em tua presença descansei Meus sonhos queria alcançar Você me deu forças pra lutar Enquanto as pessoas não acreditavam Você viu o melhor que havia em mim Entrego a Ti a minha vida, Senhor Entrego a Ti tudo o que sou Como viver sem Teu amor Renova, Senhor Renova meu ser E faz de mim um vaso novo Quebra e molda meu interior Dá-me um novo coração Sei que tens o melhor pra mim Vamos repetir Entrego a Ti a minha vida, Senhor Entrego a Ti tudo o que sou Como viver sem Teu amor Renova o meu ser Renova o meu ser Me faz de mim um vaso novo Quebra e molda meu interior Dá-me um novo coração Sei que tens o melhor pra mim Sei que tens o melhor pra mim Amém 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 O que ele tem conosco É entregar tudo Nas mãos dele Vamos cantar essa canção Juntos agora Tudo por ele Amém 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 Os céus proclamam as obras do Eterno Galáxias cantam de sua imensidão E uma voz com sons de glória Ecoa em toda a criação Do crão que faz a vida irromper O esplendor, o invisível faz nascer E uma voz com sons de glória Ecoa em nosso coração Diante Dele nos rendemos É tudo por Ele Tudo por Ele A Ele é glória E para sempre É tudo por Ele Tudo por Ele Em oração e na palavra seguiremos Em um só corpo rendido a missão E nossa voz com sons de glória Irá romper Irá romper A escuridão Diante Dele nos rendemos É tudo por Ele É tudo por Ele Tudo por Ele A Ele A Ele A glória A glória e o louvor E para sempre É tudo por Ele 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 Amém Esperando Esperando ouvir a voz do Salvador Se Ele está com o coração aberto Se Ele está apreensivo Ansioso Neste momento Eu te digo que Deus está contigo Ele está do seu lado E Ele sabe disso E você precisa também saber disso Eu costumo dizer que Deus, nosso Pai É como a figura do nosso Pai aqui mesmo Nosso Pai que foi aqui na Terra E eu me lembro quando era criança Então geralmente eu faço essas associações E é assim que tem que ser Me lembro de um caso Um dado momento na minha vida Eu estava no quintal da casa da minha mãe Eu digo isso porque Nasci no interior de Minas Gerais Uma cidade pequena E é um quintal imenso Onde nós brincávamos em torno do Rio Eu me lembro que eu havia caído do pé de goiaba E já virava 5 horas da tarde E eu chorava compulsivamente Então eu baixei do trabalho E Ele vira ali os meus olhos cheios de água De lágrimas E acho interessante essa cena Sabe por quê? Porque quando Ele me vê chorando ali atrás da casa Ele chega com as suas mãos ásperas Com os seus dedos talvez Um pouco cansado do trabalho que fazia E ali Ele começava a secar as minhas lágrimas A visão que eu tenho A imagem que eu tenho do meu pai E isso aconteceu comigo A imagem que me faz lembrar que é um Deus Que se importa com os seus filhos Deus talvez Ele não venha Não venha Impedir as suas lágrimas caem aos seus olhos Assim como meu pai também não pode impedir Mas Ele pode secar as suas lágrimas Porque a certeza que eu tenho de Deus É um Deus que é um Deus conosco É a visão do Deus Que Ele é o Emmanuel Que Ele veio aqui para entender como que funcionava A raça humana e o ser humano E é por isso que Ele entende Aquilo que está passando no seu coração Que também o primeiro passou no coração dEle Tenha certeza Tenha confiança Que Ele sabe de tudo E Ele vai fazer de tudo Para que você seja estabelecido A sua fé, a sua certeza A sua confiança nEle Que os seus sonhos poderão ser alcançados Se você acredita nisso Eu gostaria de convidar para você Abrir o seu coração E fechar os olhos Para a gente meditar na Palavra de Cristo Oremos Senhor Deus e Pai Assim como tem sido no passado Assim como continua conosco nesse momento Nós pedimos que permaneça para sempre ao nosso lado Neste momento de reflexão sobre a vida Neste momento de reflexão sobre o cuidado dos céus Com cada um dos seus filhos Toque no coração de cada ouvinte nessa noite E os façam entender Que o Senhor é um Senhor presente É um Deus conosco em todos os momentos de nossa vida Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Amém É interessante, meus irmãos Que a nossa vida aqui Nesse planeta Terra Nós sempre passamos por altos e baixos E a gente tem uma busca desenfreada Pela felicidade Por aquilo que completa o nosso coração Aquele anseio que nos move Aquela ansiedade De querer conquistar Que sempre quisemos conquistar Isso Isso é a tônica da nossa vida Outras pessoas antes de nós Já passamos também por essas situações Outras pessoas antes de nós também já passaram por essas situações Isso que você está passando hoje Também outras pessoas passaram por isso Gosto muito de refletir No livro de Eclesiastes Do sábio Salomão Quando ele fala sobre a inquietude da vida Sobre as indagações dessa vida A ansiedade A sua estude da nossa vida O ser humano Ele vai andar de um lado para o outro Tentando encontrar o segredo da vida Tentando encontrar a razão Por que e como devemos ser feliz Nós andamos de um lado para o outro Tentando encontrar esse hielo perdido Tentando encontrar aquela água que vem a matar a nossa sede Um grande filósofo russo chamado Fiotr Dostoyevsky Ele diz que o ser humano tem um grande vazio Que é do tamanho de Deus A nossa sede insatisfatória Enquanto estivermos andando de um lado para o outro Tentando encontrar o segredo Através das nossas próprias forças Nós talvez Ou sempre Não chegaremos a algum lugar Porque tudo isso Vai se tornar passageiro E vai ser fútil também Porque um dia começa E assim também um dia vai terminar Outras pessoas Falaram também sobre essa sede de Dostoyevsky Quando ele estava falando da presença de Cristo Interessante que todo ser humano Dependente de qual credo ele tenha De qual religião ele segue Ou o que ele segue Mas ele sempre tem uma necessidade Do algo imanente Daquele que é maior que ele E no qual ele pode depositar toda a sua confiança E depositar toda a sua força Tem uma canção dos molestones Que fala um pouco sobre isso Ele diz assim I can get to no satisfaction Eu não consigo satisfação E ele continua mais ainda No try I try and do I try and do I try and do I try and do I can get no Não consigo me satisfazer Porque eu tento Eu tento Eu tento E eu não consigo Muitos têm se matado Muitos têm Ido de um lado E o grande magnata Apenas vencer o inimigo Mas agora Quando ele vence Ele se sente desconsolado Porque não existia mais inimigo Para poder ser destruído Ou para poder ser vencido Lloyd Lyon Antes de morrer Ele disse Tudo que me restou Agora foram Verdes Câncer E ressentimento Obtive tudo nessa vida Mas Eu percebo que Foi também correr atrás do vento Não tem nada novo debaixo do sol Não tem nada novo debaixo do céu Tudo é repetição Não é mais do mesmo A gente vai viver andando atrás de coisas Para poder tentar suprir a nossa necessidade A necessidade física daquilo que a gente gosta Você vai em uma festa Em outras festas Em baladas Em baladas Você procura encontrar o prazer Procura encontrar a sua felicidade Nas coisas fugidas desse mundo Mas você vai precisar Todos os dias Fazer essa busca Nada é satisfatório Há uma sede Uma sede insaciável Que permeia o coração de cada ser humano E o ser humano não consegue distinguir O que fazer Para poder complementar É interessante que Na Bíblia que é uma história Que não se exemplifica muito bem O que é essa sede Jesus Ele estava Juntos com os discípulos E eles precisavam se alimentar Então Jesus pediu para que os discípulos esperassem E ele passou por um caminho Onde entrava em São Maria Só que o interessante Dessa história É que os judeus Não se davam com os samaritanos Então Jesus entrou em São Maria De propósito Porque ele teria um encontro Com alguém E esse encontro era inaugurado Seria inaugurado Então quando ele entra em São Maria Ele encontra uma mulher A mulher A mulher estava na beira do poço Estava retirando a água Para levar para sua casa E o interessante Dessa história É que ela escolhe Um horário mais difícil de retirar a água Era por volta do meio-dia O calor O sol causticante E ela estava ali Um motivo forte Eu acredito É porque ela já havia se cansado De retirar a água Junto com as outras mulheres E de sofrer preconceito Ou de sofrer algum tipo de chacota Por causa delas Aquela mulher não era uma mulher de boa entre Todos sabem disso Porque a história bíblica O relato bíblico Ele Ele é crucial ao expressar isso Aquele diálogo que ela fez com Cristo Que ela teve com Jesus Aquele encontro Que marcou sua vida para sempre Mostrou isso Jesus então Ele pede para aquela mulher Água E ela logo O retruca Dizendo Mas como você ousa Não pedir água Você é um judeu Pede água Para os samaritanos Você sabe que não pode E muito mais Então Um homem Pede água para uma mulher Você sabe que as mulheres Não podem falar Com outro homem público Jesus então Ele olha para aquela mulher Imagina que Com uma mulher de graça E com um tom de voz Aquela voz Que toca No coração Que nos quebra Que desmancha Por inteiro Ele olha E diz para aquela mulher E diz assim Mulher Se você soubesse Você não esperaria Eu te pediria Mas você pediria para mim Nesta história Eu queria ficar Apenas com verso 13 Do capítulo 4 Que diz assim Afirmou-lhe Para buscar essa água Olha que interessante Olha que interessante Um diálogo Ele começa Deu o meio O meio Grotesco Difícil Porque ele estava atento Na verdade Um bom diálogo Um educando com o outro Porque na mentalidade judaico Os judeus não se davam com o samaritano Na mentalidade samaritana também Nem o samaritano se davam com os judeus Eles viviam em pé de guerra Mas o final dessa história Que impacta as pessoas Ao Jesus oferecer dessa água Para aquela mulher Da água que sacia a nossa sede A mulher logo Mais do que nunca Ela veio para ele E disse Mestre Então entenda essa água Para que eu tome E para que eu brinde mais Venha a crescer-te Sabe, meus irmãos A gente já experimentou De muitas águas nesse mundo A gente já andou Por todos os cantos Tentando experimentar Prazeres Pensando que fossem Duradouros Mas A gente acaba repetindo Os mesmos erros Caindo nas mesmas armadilhas De que tudo que nessa vida Todos os prazeres Que essa vida nos oferece Eles são efêmeros Eles são passageiros Eles não permanecem Um filho para sempre Mas o encontro Com Cristo Aquela mulher Ela teve o melhor Encontro da sua vida Ela encontrou Uma água verdadeira A água que sacia Nossa sede Pelo qual Nós nunca mais Teremos sede Nós vivemos Em um mundo Em que luta Por todos os cantos Por todas as formas Para a gente conquistar O nosso lugar No mundo Ou o nosso espaço Na vida A gente está correndo Para ser o melhor No trabalho Estamos correndo Para ser o melhor Na faculdade Estamos correndo Para ser o melhor marido A melhor esposa Para ser o melhor vizinho Então a gente quer ser Sempre o melhor em tudo Mas isso também é passageiro Porque tudo que teve início Aqui na terra Vai chegar no dia Que vai ter fim também Por isso Que é bom A gente olhar Para as coisas Do alto Porque estas coisas Não serão tomadas Porque onde está O seu tesouro Ali vai estar O seu coração Onde está o seu coração Ali vai estar O seu tesouro Eu lhe digo A cada um de vocês Coloque o seu coração Naquilo que é eterno Naquilo que é duradouro Porque isso nunca Vai ser retirado Da sua vida Dá para entender O que é isso Dá para compreender O que seria Ter uma verdade Ter uma verdadeira eternidade Ter uma verdadeira felicidade Que nunca vai acabar É você estar para sempre Ao lado daquele Que te prometeu Ser feliz para sempre também Enquanto vivemos Nesse mundo aqui Vamos estar sempre A perceber Ou a condição A condição De estarmos experimentando Outras coisas Para tentarmos Fazer Teve um momento Que Jesus andava Com os seus discípulos E muitos deles Se levantaram Se afastaram E romperam Com Cristo E foram para outros caminhos Então Jesus Ele direciona Para os dois E diz Olha, se vocês quiserem também Seguerem outros caminhos Podem ir Podem ficar à vontade Pedro Com sabedoria Vindo dos céus Ele diz Mas mestre Nós vamos para onde? Se somente O Senhor tem um caminho E a vida eterna Essa resposta de Pedro Ela encontra eco até hoje Em nosso coração Porque nós estamos cansados Nós estamos cansados De remar com as nossas próprias forças Nós estamos cansados De andar com as nossas próprias pernas Nós estamos cansados De correr Com o nosso próprio vigor físico Porque nós estamos buscando Coisas que são nossas vidas Deus Ele quer te oferecer algo Que nunca mais vai acabar Por isso precisamos Depositar todas as nossas forças Todos os nossos desejos As nossas vontades Naquilo que é adorável Naquilo que será para sempre Porque se eu concentrar Todas as minhas forças Nas coisas terrenas Tudo isso vai passar Se eu me concentrar Em apenas acumular bens A traça vai comer A ferrugem vai deteriorar Por isso precisamos Precisamos nos concentrar Naquele que é interno Naquele que não passa E naquele que também não acaba Salomão ele precisou De passar muito tempo Da sua vida Para poder entender Que o que realmente O ser humano precisa Não está aqui Ao nosso alcance Pelas nossas próprias forças Salomão Ele se perguntou Muitas coisas Desta vida Para que apenas No final Da sua existência Ele comprena Que tudo isso Aqui é verdade Os sonhos De certa forma Eles são úteis Para a gente Mas Nós não devemos Concentrar Todo o nosso esforço Toda a nossa existência Para poder buscar Sabendo que Os nossos verdadeiros sonhos Devem ser um dia Estar com Cristo no Céu Essa vontade Que tem em seu coração De encontrar Aquilo que preenche Que completa o vazio Do seu coração É algo criado por Deus Nós Nascemos Para algo Muito maior Do que nós imaginamos O escritor Inglês C.S. Lewis Ele cita A eternidade É tão real Na vida do ser humano Porque o ser humano Ele tem o vazio Ele sempre está Em busca dela Precisamos acreditar Deus Já deixou Essa necessidade Para que nós Criássemos A vontade De estar sempre Buscando nele Ou buscando nele Essa água Que vai saciar A nossa vida E saciar a nossa sede Será que eu estou falando Para alguém Que está cansado De tomar a mesma água Dessa terra? Será que eu estou conversando Com alguém Que está cansado De realizar sonhos e sonhos Cada sonho Um atrás do outro Mas de repente Quando chega no final Dos seus sonhos E percebe que Não era isso que queria Ou melhor Era até isso que queria Mas se ele Não preencheu O vazio que você tem Será que Eu consigo falar Para alguém Que concentrou Todos os seus sonhos Talvez em uma pessoa E essa pessoa Já não faz parte mais Da sua vida Ou já faz parte Talvez da vida De outra pessoa Ou não mais parte Dessa vida que nós temos Esse é o momento De nós virarmos Do jogo Esse é o momento De nós Darmos uma guinada Para a nossa vida De 180 graus De você concentrar Agora os seus sonhos As suas vontades Os seus desejos Naquele Que é eterno Porque ali Ninguém vai tirar de você O templo aqui Nessa terra A vida que você Está vivendo Não vai ser capaz De tirar É a sua felicidade Deus Ele fez a promessa E a promessa De Ele É sempre certa E verdadeira Ele vai estar conosco Todos os dias Da nossa vida E sabe disso Um dia Não muito longe Ele vai voltar Ele vai voltar E vai nos dar Aquela água verdadeira Que vai preencher O vazio do nosso coração Onde nós Estaríamos para sempre Ao lado dele E esse encontro Ou reencontro Vai ser o melhor Encontro de toda Sua vida Para nunca mais Se separar Para nunca mais Sentir vontade De buscar aquilo Que será nosso rejeito É do seu desejo Do seu coração É a sua vontade Fazer parte Ou parte desse grupo De pessoas Que encontrou O sentido da vida Se for a sua vontade Eu gostaria de Orar contigo Eu gostaria de Orar com você Para que o autor Da vida Aquele que Faz de orar A água Da vida Possa ser uma realidade Também na sua existência Para que você Compreenda Que ele vai estar Todos os dias do seu lado Te dando Alimento Necessário Para que você possa Suprir Todas as suas necessidades Os desejos do seu coração Até um dia Estarmos juntos nos céus Feche os seus olhos E oremos então Para assumirmos Esse compromisso com Deus E na certeza De terem encontrado Aquele Único Que é capaz De assumir todas As nossas necessidades Oremos Senhor Deus Graça te damos pela vida Graça te damos O Senhor Pela vida eterna O Senhor Um dia nos encontrou No mundo perdido Em situações tão inóspitas Mas O Senhor Estendeu a sua mão Para cada um dos seus filhos Senhor Andamos Um lado Para o outro Tentando realizar os nossos sonhos Buscamos sentir Sentido para a nossa vida E nós não encontraremos E nem encontramos Nunca Porque o sentido Da vida Só é real Quando o Senhor está nela Pai Toque o nosso coração Nos dê sensibilidade Para compreender Que o sentido da vida Que o sentido da vida É a tua presença Que cada ouvinte Que cada filho teu Que cada Senhor Cada ser que está no coração partido Que está no coração sofrido De tanto buscar as coisas E essas coisas parecem escapar Pelos dedos Ou das mãos Que nós Possa Agora Abrir o coração Internalizar Esta bênção Da água Verdadeira A água que nos dá A vida eterna Possa Fazer morar Em cada ser E fazer a diferença Em cada um de nós Perdoa os nossos pecados Pai Nós repetimos E também agradecemos Em nome de Jesus Amém Agradecemos a sua companhia Na transmissão de hoje Siga as nossas redes sociais No Facebook e Instagram Adventistas Vila Maria Inscreva-se no nosso canal do Youtube youtube.com barra IASD Vila Maria Fale com a gente Pelo WhatsApp 11 9 4866 2700 Tchau Tchau Padra hor